Eu acho que você é meu presente Música Música Para a gente conversar sobre outra coisa muito importante aqui no Corinthians Hoje é o dia mundial da síndrome de Down E eu, Fabiola, fiz um amigo aqui Vem aqui, Caio Olha só que coisa legal, Fabiola O Corinthians tem um time de futsal só para o pessoal que tem síndrome de Down O Caio é um dos destaques desse time Para falar a verdade, é o artilheiro, né Caio? Sim Quantos gols você já fez? Primeiro, meu nome é Caio, tá de batista Eu tenho 29 anos Quase 30 Quase 30 Já é experiente? Experiente E os gols? Os gols Bastante treinamento O Caio me dizia sabe o que, Fabiola? Eles primeiro treinam muito, treinam, treinam, treinam Para depois saber quem é que vai para a seleção, né? Talvez, vamos, talvez vamos colocar seleção primeiro Provocar, provocações na lista, nomes Isso, essa lista eles estão preocupados pelo seguinte Parece que vai pintar uma viagem para fora do Brasil E o Corinthians pode representar o Brasil, a seleção brasileira Então eles estão treinando muito Bastante E você me disse que fez quantos gols? 14, é isso? 14 de gol E joga com a camisa 10 E joga com a camisa 10 Quando não é 10, é 20 10 é 20? Quando não é a camisa 10, é a 20 Você me disse que às vezes é a 10, às vezes é a 20 Vai trocando Mas isso não tem importância, né? Põe a gente O que importa é fazer o gol E fazer o gol Em qual jogador do Corinthians, em qual goleiro, você já marcou um gol? Caça É sério isso? É verdade isso? Isso, é verdade Você chutou a bola no canto, em cima, você lembra como foi esse gol? Eu bati falta Falta Pênalti Pênalti E o último Bola rolando Bola rolando Que maravilha Caio, boa sorte para você na seleção, continua fazendo gols E quinta-feira a gente vai se ver lá no estádio, porque vocês estarão lá Isso É isso? Isso Quer mandar um beijo para alguém? Sim Para quem? Na minha casa Para a sua casa Eu queria que... eu queria mostrar... estar lá na minha casa Que... mostrar todo mundo Mostrar todo mundo na sua casa? Na minha casa Mandando um beijo para todo mundo Eu queria mandar um beijo para vocês Sempre aqui Vamos trabalhar E tudo junto Sempre cruciando O trabalho Chama J.R. J.R. Para Protivo Sua ação Ah, entendi O projeto que tem no Corinthians Isso, o projeto do Corinthians Que é muito legal E vocês podem ir lá Muito legal Fazer esportes Fazer esportes Jogar o futebol Faz isso Primeiro que eu faço Natação Natação Ginástica Ginástica Futebol Futebol E faço atividades Mais atividades Ou seja, eu já cansei Só de ouvir todas as coisas que você faz, Caio Uhum Faço Prazer em conhecer você Continua assistindo o Sport TV O Globo Esporte Tudo Não esquece Uhum Eu não vou esquecer Não vai esquecer Mas... Manda um beijo para a Fabiola Que é a nossa apresentadora hoje Manda um beijo para ela Um beijo para a Fabiola Aê, Fabiola Ganhou o beijo do Caio Vai Eu queria me mandar Pra vocês Que estão em casa Todo mundo aí Pra casa Os treinos Futebol Até fim Eu queria me mostrar Pra vocês Eu já tenho Eu já tenho Eu já tenho Você me contou várias coisas suas Várias coisas Eu já tenho namorada Meu Deus do céu Além de tudo Ainda isso Só pra gente finalizar Como é que é seu nome que eu esqueci É Michel 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 também Joga no Corinthians Joga futsal Uma Saudação nossa Uma lembrança Pra esse dia mundial Olha que legal Os dois Jogadores de futsal Pelo Corinthians Fabiola Você ganhou até beijo Obrigado